Olha só, essa senhora aqui, Dona Maria do Socorro, está aqui na delegacia para registrar um leitinho de ocorrência. A sua irmã disse que está tentando agredir ela, né? Confusão, rapaz, entre as duas, ali na rua Antônio Lobo, no centro de Bacabal. Como foi esse babado aí, Dona Maria? Fala pra gente. Ela tinha viajado para São Luís, aí o outro, meu neto, tinha ido para São Luís. Quando eu cheguei, eu não sabia nem para onde ela estava. Aí eu fui lá na casa do meu filho, aí ela foi e perguntou assim para mim, cadê Pedro Vito? Digo, Pedro Vito está em casa. E Vito Manuel? Vito Manuel não sei. Quer dizer que tu expulsou ele de casa para fora? Aí ela foi gritar comigo, digo, olha, abaixa teu tom de voz comigo, tu, Manoel, teu tom de voz comigo, porque eu vou dar parte de ti. Aí nisso que eu saio, ela está ligando com o cabo de vassoura para me bater. Diz que ela era, me deram uma pista. Ela falou isso para a senhora? Ela era, me batendo com o cabo de vassoura, peguei uma banda de tijolo, ela afasou o nome de Deus. Mas ela já chegou a agredir a senhora alguma vez ou só tentou? Não é bater, não. Toda vez é essa mulher que ela querendo me bater. Pois é, o neto dela não quer trabalhar, ela não gosta do neto dela. A mãe dele não gosta do filho dela. Ele foi criado por um cunhado meu, ele bateu na cara dele, empurrando a minha irmã, bateu na cara de meu filho. Viu tudo isso, eu estou aguentando. Meu Deus. Vocês moram tudo junto, é? Ele mora lá em casa, eu botei de casa para fora. E ela mora com a senhora? Ela mora lá no Bando de Rosa. Bando de Rosa. Bando de Rosa, lá perto do meu filho, Franklin. E ela não quer cuidar do neto dela, não? Quer não, quer que os outros tomem de conta. Um homem de 23 anos, não quer trabalhar nem nada, curso nem nada ele quer fazer. Ixi, só mamãe bota o meu. Só mamãe bota o meu. Pois é, mas eu disse que eu ia detonar ela hoje, eu ia detonar, porque eu estou com oito. Ixi, a senhora está zangada, né? Mas por que essa revolta toda? Porque eu não vou apanhar, tu acha que eu vou apanhar ela por causa de quê? Só por causa do neto? Só por causa do neto dela, que ela não quer tomar de conta, que aqui eu tomo de conta do neto dela. E dando trabalho, não quer trabalhar? Não quer trabalhar, agora que ele saiu, botei ele de casa, ele disse que está trabalhando, não sei por onde. Trabalho um dia, oito não, um dia, oito não. Você já vem tomando conta do neto há quanto tempo? Eu não sei quanto mês está aqui, ele está lá em casa, eu botei para fora. Ele já foi botado para fora, ele foi para a casadeira, ela botou a casadeira para fora. Aí, estava jogado lá, a minha filha foi pegar ele lá, estava dormindo na praça, lá da Coab, foi pegar ele, botou dentro de casa e ele não respeita a gente? Não, pois é bem. Os seus filhos estão sabendo que a senhora veio para a delegacia? Não estão sabendo, estão não. Mas vai saber agora. Vai saber agora. Eu disse para ele, eu disse para ele, eu vou denunciar de Maricinha, vou dar parte dela, ela chega, ela quer pegar pau para me bater. Eu não sou filha dela. Como é o nome dela? Maria do Amparo, Almeida Silva. Mora no Madre Rosa, a dona Maria do Amparo. Trabalha no socorrão. Vixe, rapaz, não sou socorrão. Trabalha, eu vou detonar, eu disse que vou detonar. Fala com isso, não é melhor, sei lá, paz, meu bem? Paz, só de Deus. Ela é o que, sua? Irmã. É sua irmã. E se ela vir conversar direitinho, a senhora não quer reconciliação, não? Mas para me querer, o neto dela em casa não quer de jeito nenhum. Não quer não, né? De jeito nenhum. Já deu, né, dona Maria do Amparo? Já deu o que tinha de dar. Paz e amor, eu quero. Mas conversa com seus filhos para ficar essa paz. Não, ele não quer. O Carlinho, a cadeira, ele fez só dizer para mim que era para me cuidar e tirar de dentro de casa. Deixa. Ele não quer. Ele não respeita. Não, ele não respeita. E a senhora vai fazer o BO mesmo aí, dona Maria do Amparo? Com certeza. Vai, né? Com certeza. Tá certo. Pois está aqui, rapaz, viu? Quer falar mais alguma coisa aí, dona Maria? Não, só. Obrigada. Tá bom. E um bom segunda-feira para vocês, tudo de bom para vocês. Menos pau na cabeça, né? Nem tijolo, né? Nem tijolo. Eita, rapaz. Pois está. Quanto ano a senhora tem? Eu tenho 74. Mora onde? Antônio Lobo, 910. Tá aqui, a dona Maria, né? E tudo isso a senhora falou por livre espontânea vontade. Espontânea vontade, ninguém mandou, eu vi, eu mesmo disse para a minha, eu ia recorrer, porque eu mando fazer recorrência. Disse que vinha fazer o livro. Ela não está sabendo, agora que ela vinha a televisão dela, ela já vai vir. E eu quero que ela vá lá em casa. Não está aqui, né? Ela vai registrar esse boletim de ocorrência aqui na delegacia de polícia civil de Bacabao.